O Zé, a Ferrari bateu, foi aqui no, no, na parada aqui, aqui no beco, aí você vê, e o Meliante tá, é ruim, viu, e uma cara do Meliante aí, e uma cara do Meliante, ó, e aí você vê, o cara bateu aqui na motoca do Mano aqui, tá ligado, não bateu, 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 não bateu É, ele tá falando que gostou Oi, seis vezes, tô falando com o Silvio, passa o plano, o Zé Vamos levar ali um trem desse, olha o Zé Vamos lá, vamos lá Vamos láalid Vamos láadores Um tempo Vamos lá Perdido Obrigado.